Olá pessoas, este é outro vídeo meu aqui na internet, diretamente da França, aqui da cidade de Annecy, quase na divisa com a Suíça, bem perto da fronteira com a Itália. Estou aqui graças a uma parceria com a LSF, Escola de Francês em Montpellier, e também com a Eiffalp, que é exatamente aqui na cidade de Annecy, que é uma escola associada à LSF em Montpellier. Então, vocês vindo estudar francês pela LSF, também podem escolher a unidade, digamos assim, de Annecy, que é a escola Eiffalp. Bom, e eu estou aqui andando, vocês vão ver aqui as montanhas ao fundo, esses aqui são os Alpes, olha que bonito, eu vou tentar fazer foco lá atrás para vocês, vamos ver, faz foco, faz foco, não faz, então azar, é pirula tentando lidar com smartphones, não é nada fácil. Bom, esse vai ser um vídeo opinativo. Muita gente fala, ai pirula, para de dar opinião, fala de ciência, ou no máximo dá alguma opiniãozinha sobre alguma coisa de ciência que você leu, e de resto, eu não estou aqui, não estou interessado nisso. Para começar, que essas pessoas que fazem essas críticas não conhecem meu canal há muito tempo, com certeza, porque o meu canal começou como opinativo, ele começou desta forma, ele foi virando de divulgação científica, mas ele nunca deixou de ser opinativo, nunca. Então, essas pessoas não entenderam o canal, não entenderam. Elas queriam que o canal fosse do jeito que elas queriam que fosse. Não é. Lamento, se você quer um canal do jeito que você quer que seja, faça o seu. Eu faço o meu canal do jeito que eu quero que seja. Porém, eu facilito a vida de vocês fazendo playlists no canal. Tem playlist de divulgação científica, tem playlist de meio ambiente, tem playlist de ateísmo, tem playlist de evolução. Escolhe lá. Eu vou colocar esse vídeo numa playlist. Você não assiste. Pula este vídeo. Então, se por um acaso você é dessas pessoas que não gostam dos meus vídeos opinativos, estou te avisando. Se você continuar a partir deste ponto, é masoquismo. E não reclame. Se você vier falar, você não devia fazer vídeo opinativo, e deixar algum comentário que dê a entender que você assistiu até o final, eu vou rir da sua cara, seu otário. Tá bom? Porque decida-se, ou uma coisa ou outra. E outra, vídeos opinativos são mais fáceis para eu fazer, né? Por causa do tempo que eu estou tendo aqui, né? Então eu estou com pouco tempo para fazer as coisas. Então, vamos lá. O crime compensa. Eu comentei essa frase no meu outro vídeo do Pergunte ao Ateu. Eu não sei qual que vai ir primeiro, qual que vai vir depois, enfim, não sei a ordem. Mas sabe que vai ter outro vídeo de eu andando com esse casaco aqui, na frente do lago de Anessia aqui. Que são os vídeos que eu estou gravando hoje, que é o dia que eu pude, que fez sol e tal. Tá mal bonito. Parece que não na câmera aí, né? Porque tá tudo branco, mas tá bonito sim. Ó, o céu tá azul, olha que legal. Muito bonito ali as montanhas. E que deveriam estar com mais neve. De fato, eu estou achando estranho, porque no primeiro dia que eu cheguei aqui, elas estavam mais branquinhas. Tinha nevado no dia anterior. Eu não cheguei a pegar a neve caindo, mas eu peguei a neve em cima das coisas. E realmente sumiu. Esse vídeo não é pra discutir mudança climática. Seja como for, esse vídeo aqui é sobre o crime compensar, tá? É uma reflexão que eu faço. Novamente, como eu falei naquele meu outro vídeo, não é crime no sentido legal, no sentido constitucional. Sabe? Ah, compensa matar os outros. Compensa traficar drogas. Compensa sequestrar pessoas, estuprar pessoas. Não, não é isso que eu tô falando. O fato do crime compensa, quer dizer, compensa enganar os outros. Dependendo da enganação, né? As enganações previstas em lei, talvez não compensem tanto. Mas algumas enganações que estão numa zona mais cinzenta, mais turva, compensam. Você tem uma série de canais aqui no YouTube, ou em outras páginas. E mesmo antes da internet, você tinha um monte de gente que ganhava rios de dinheiro. Rios de dinheiro, milhões de dinheiro. Enganando os outros. Prometendo coisas que não são cumpríveis. Pegando pessoas em situações de debilidade psicológica, de fragilidade. Em algum momento triste das suas vidas. E aproveitando pra tirar dinheiro delas. Isso pode ser com religião. Pode ser com tratamentos milagrosos. Pode ser com, sei lá, pseudociência. Sei lá, extraterrestres. E essas coisas assim. Isso acaba passando um pouco por religião também, mas não necessariamente. E, obviamente, também nesses tratamentos milagrosos, geralmente também são pseudociência. E mesmo outras, né? Agora, por exemplo, tem o terraplanismo, né? Que muitas pessoas falam, ah, não dá trela pra terraplanista e tal. E, de fato, não tem que dar trela pra ele do ponto de vista de achar que o que eles dizem é válido. Porém, não dá mais pra não falar de terraplanismo. Porque todo mundo já fez o favor de fazer isso. E agora, tarde demais, entendeu? Você tem série na Netflix falando de terraplanismo. Você tem os terraplanistas sendo convidados pra ir nos diversos lugares. Você tem programas dedicados ao terraplanismo, pelo menos programas importantes, sabe? De televisões, canais aqui do YouTube falando de terraplanismo. Então, tarde demais pra ignorar o terraplanismo, né? O terraplanismo só cresce, só tem mais e mais terraplanistas. E, digamos assim, é parte da loucura coletiva que as pessoas têm, né? Porque qualquer pessoa que não esteja cega o suficiente pra entender a realidade sabe que não faz nenhum sentido você dar a menor trela pra uma ideia tão estúpida dessas. Ainda que eu entenda que os terraplanistas não são burros, tá? E é isso que eu vou falar aqui hoje também. Terraplanistas não são burros, talvez alguns sejam, mas na mesma proporção que qualquer pessoa é burra na sociedade. Os terraplanistas, eles têm alguma fragilidade, eventualmente. Por exemplo, a questão do pertencimento a um grupo. de você ter, de pertencer a um grupo que sabe a verdade. Isso é uma coisa que eu falei naquele meu vídeo sobre teoria da conspiração. Que, inclusive, eu cito o terraplanismo e muita gente me criticou também por isso. E talvez seja uma crítica válida de fato. Mas eu falo do terraplanismo naquele vídeo, não dando trela pra eles e foi porque as pessoas pediram muito pra eu falar, mas principalmente porque... Ai, que bonitinho, tem uma garça, uma garça, não, uma gaivota de bico curto aqui, ó. Oi, gaivota. Então, não porque as pessoas deem trela, não porque eu tava dando trela pro terraplanismo, mas porque eu queria aproveitar o gancho do terraplanismo pra explicar como funcionava uma teoria da conspiração. E, de fato, o terraplanismo é nitidamente uma teoria da conspiração. Não há nem o que questionar com relação a isso, pelo menos qualquer pessoa sã sabe disso. Mas a gente sabe que as pessoas abraçam teorias da conspiração porque elas se sentem pertencentes a um grupo. Porque elas chegam e falam, só eu sei a verdade. E, portanto, eu quero falar com os meus, sabe? Mais ou menos que nem uma pessoa que descobre uma nova religião, uma pessoa que descobre o ateísmo, eventualmente, né? Tipo, ah, agora eu já sei a verdade, Deus não existe, todo mundo foi enganado. Aquela teoria da conspiração, que é, vai, existem até algumas propostas mais sérias com relação a isso, mas ainda que exista uma pequena discussão acadêmica, não é nenhuma discussão, né? Mas um ou outro autor que questiona essa conclusão, pra maioria das pessoas que discutem esse assunto na internet, é uma pseudociência, tá? É uma teoria da conspiração, na verdade, de que Jesus não existiu, sabe? Pior que os documentários Heitgast e todas essas coisas assim. Então, esse tipo de coisa é por pertencimento a um grupo. Quando eu assisti o Heitgast a primeira vez, eu fui atrás, na verdade, né? Mas ele me encantou, de alguma forma, aquele documentário, porque eu sempre me questionei sobre a existência histórica de Jesus, e isso me forçou a pesquisar mais coisas. Eu fui pesquisar, fui ver atrás, descobri que tinha um monte de bobagem dita pelo Heitgast, apesar de estar mesclado com algumas coisas que são realmente coerentes, né? Que são realmente verdade, mas não dá pra jogar o bebê fora junto com a água suja, ainda que, no caso do Heitgast, seja muita água pra pouco bebê, né? Mas é um pertencimento de grupo, porque depois que eu achei mais pessoas que tinham assistido o Heitgast, e o próprio nome, né, do documentário, a própria pegada do documentário é agora você sabe a verdade, alguma coisa assim. Então, tipo, você se sente pertencendo a um grupo, você chega e fala, putz, agora eu sei a verdade, cara. E aí o que eu preciso? Eu preciso arrumar mais pessoas pra saber a verdade junto comigo, porque eu quero aumentar o meu grupo, porque eu quero não sei o que. Ah, ninguém quer saber de entrar no meu grupo? Tudo bem, eu tenho os outros aqui. Ah, meu Deus, que legal fazer parte do grupo que sabe a verdade. Então, terraplanismo é a mesma coisa. Se você for ver, em geral, pessoas sozinhas, pessoas que, enfim, estão carentes com alguma coisa, estão desenganadas daquilo que elas sempre acreditaram, ou que simplesmente, enfim, são presas fáceis, né, pra essas iscas que são lançadas, né, porque é um discurso muito sedutor, né, a lábia do vendedor, né, o vendedor que consegue vender pra você aquilo que você não precisa por um preço que você não pode pagar, né. É incrível, mas tem pessoas que conseguem fazer isso de uma maneira muito efetiva, muito eficiente, né. Literalmente, conseguem vender bem o peixe. Você tem cursos sobre como enganar os outros, né, obviamente apelando pros erros do nosso cérebro, né. Como a gente sabe, a existência dos vieses de confirmação são provas de que o nosso cérebro não é confiável, né. Então, os vieses de confirmação são aqueles, né, tipo o efeito Fórier, você pegar a parte pelo todo, você aproveitar mais de evidência anedótica do que, enfim, de uma pesquisa mais completa. Então, quer dizer, você tem exatamente esses problemas, né, no nosso cérebro. Nosso cérebro não é confiável. O Neil deGrasse Tyson fez uma palestra que ficou até famosinha falando isso, né, que o nosso cérebro, ele não é confiável e você não pode levar ele em conta porque a gente não tem a capacidade de enxergar as coisas como elas são. A gente evoluiu para enxergar coisas médias, uma velocidade média, uma distância média e de tamanho médio, né, coisas médias. Então, a gente depende dessas limitações do nosso olfato, da nossa visão para você avaliar individualmente as coisas. Agora, se você faz uma pesquisa científica usando métodos e etc., você consegue avaliar. É por isso que, né, a gente sabe que a Terra não é plana. Muito antes da gente ter viagens espaciais que comprovaram que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, assim como todos os planetas, não só a gente teve viagens espaciais, mas antes dessas viagens a gente já sabia que a Terra era redonda, mais de 3 mil anos, por causa de cálculo, né, cálculo de eratóstenes, todas aquelas coisas. Então, quando você foge daquilo que os seus órgãos do sentido captam inicialmente e começa a fazer as coisas de uma maneira mais científica, você percebe o quão limitados são os seus órgãos do sentido. Assim é seu cérebro, sabe? Seu cérebro, ele não é confiável. Para entender realidades do mundo, essas coisas assim, o seu cérebro não é confiável. Na verdade, não é confiável até para outras coisas, né? Então, essas pessoas que enganam os outros, elas têm uma facilidade muito grande de pegar exatamente nesses pontos, né, para conseguir fazer a charlatanice que elas precisam. Mas tem outro ponto. O charlatão, aí vai da definição de cada um, né? Tem conhecidos meus que dizem que charlatão é qualquer pessoa que está enganando os outros, conscientemente ou não. Eu costumo separar. Eu acho que o charlatão que não sabe que está charlateando, charlataneando, que ele acredita no que ele fala, não pode ser chamado particularmente de charlatão. Ele pode ser chamado de outras coisas, sei lá, de um louco, uma pessoa que está enganada. Mas o fato é que mesmo que o charlatão, entre aspas, seja uma pessoa que esteja enganada, o fato que não muda, independente de como você quer chamar essa pessoa, é de que ela está enganando os outros. Está afim, seja propositalmente, seja sem querer. Mas ela está enganando os outros. E hoje, nessa pegada de teoria da conspiração e do nós contra eles, etc, e tal, e nesse sentido de agora eu descobri a verdade, você tem o terraplanismo. O terraplanismo cresceu em cima disso, em cima de absurdos que conseguem convencer o seu cérebro. E quando você normaliza esse discurso, e foi uma coisa que aconteceu com tudo que deveria ser inormalizável, como, por exemplo, terraplanismo, como o Bolsonaro, etc. Quando você normaliza essas coisas, elas passam a convencer mais pessoas. Então, assim, eu já ouvi meia dúzia de argumentos terraplanistas que são idiotas. Idiotas. Qualquer pessoa minimamente coerente ou com o mínimo de conhecimento consegue refutar. Mas a resposta entra depois para um rumo religioso e não adianta. Não adianta refutar com bons argumentos. Porque a pessoa fala, não, mas não sei o que, não, não sei o que lá, não. Você fala, a lei da física é essa. Não, mas essa lei da física não existe. Acabou o argumento. Acabou, não tem o que falar. Se a pessoa não acredita numa lei da física que a gente consegue testar em qualquer lugar do planeta, então tá bom, né? Não tem o que discutir com essa pessoa. E hoje, os movimentos terraplanistas, eles estão com uma apelação cada vez mais religiosa, bíblica e etc, né? Então, virou uma seita. É uma seita. E como todas as seitas bizarras do mundo, uma, assim, uma fábrica de dinheiro. Uma fábrica de dinheiro. De muito dinheiro. E, assim, é uma coisa complicada. E não é. Eu tô usando terraplanista como exemplo. E, enfim, sabe? Cada dia um Jim Jones diferente. Pra quem não lembra o caso do Jim Jones, né? Só dá uma procurada na internet, mas era um cara malucão lá dos Estados Unidos que fez uma seita, etc e tal. Ganhou bastante notoriedade. Aí descobriram que tinha um monte de picaretagem ali. Ele fugiu, acho que pro Suriname, se não me engano. E quando ele ia ser pego, ele sugeria um suicídio em massa e todo mundo morreu. Todo mundo, sei lá, umas 900 pessoas foram encontradas mortas. Inclusive crianças e tal. E várias pessoas depois acabaram questionando, né? Se realmente foi um suicídio em massa ou se foi um assassinato em massa, né? Ele deu uma coisa pras pessoas beberem. Como elas estavam completamente cegas e obedecendo 100% aquilo que o Jim Jones falava, elas beberam e morreram, né? Mas, enfim. De alguma forma, né? A lavagem cerebral que ele fez nessas pessoas foi eficiente o suficiente pra fazer com que elas ou bebessem o que ela lhe deu ou com que elas se matassem e tal. Então, cada dia um Jim Jones é diferente, né? Talvez não com finais tão trágicos, mas com procedimentos muito parecidos, né? Que essa questão de seita não pode questionar, você tem que seguir bovinamente o que a pessoa fala. Tudo que ela fala, ela sempre está certa e todas aquelas coisas. com o apoio de um livro que tecnicamente sempre está certo, não importa qual livro seja, né? Você vê que aí está a fórmula pra você ganhar muito dinheiro ou pra você ganhar muito poder ou pra você comer um monte de gente. Enfim, como queira, né? Então, você tem aí uma fórmula que a internet só ampliou. Uma fórmula que a internet só transformou de uma forma exponencial e que não é nova, mas que agora foi atingir os patamares inacreditáveis. E aí as pessoas vão falar, ah, Pílula, você está falando disso, você está com inveja. Você está com inveja porque está todo mundo ganhando muito dinheiro e você está aí se ferrando e tal. Tá, eu não sou hipócrita de dizer que eu não gostaria de ganhar muito dinheiro, né? Mesmo que seja de doações. Eu não negaria isso. Porém, eu não preciso de muito dinheiro, sabe? Bom, é a letra do Rapa, né? Graças a Deus, eu não preciso de muito dinheiro. Mas, óbvio que eu preciso. Óbvio que, eventualmente, a grana que vocês me dão tem aquele join, né? O join do YouTube, né? Que vocês podem me apoiar. Ou mesmo comprando as camisetas, né? Que eu vendo aí, ajudando o Igor em instituições de caridade e tal. Mas uma parte vem pra mim. Mesmo que vocês me ajudem, né? Esse dinheiro que vocês me ajudam, de alguma forma, é revertido pra vocês. Por exemplo, a LSF, né? Me pagou essa viagem. É uma oportunidade muito legal. Eu só consegui porque vocês estão aí me seguindo. Porém, pra eu fazer os vídeos documentários da história da França, que é uma coisa que eu queria muito fazer, eu precisei viajar pra alguns lugares aqui na França que a escola não pagou. Quem pagou isso daí foi a grana que eu tenho porque vocês me ajudam. E isso tá bom pra mim. Isso tá suficiente. Nesse sentido. Tá? A ajuda que vocês me dão não é milionária. mas, assim, eu não preciso de muita grana. Então, eu, na prática, não tenho inveja dessas pessoas. Ainda que vocês provavelmente não vão acreditar nisso, mas é a verdade. A verdade é essa. É mais um sentimento de indignação e de tristeza do que de inveja. Sabe? Eu não sou uma pessoa gananciosa de forma alguma, sabe? De ficar competindo. Ah, meu Deus, ele tá ganhando mais dinheiro do que eu, então eu preciso ganhar dinheiro. Não. Eu só fico triste de ver pessoas picaretas ficando milionárias. É triste. É triste isso. É triste pela humanidade. É triste por saber que tem tanta gente que precisaria de dinheiro. Tanta gente que com dinheiro poderia fazer coisas legais, que poderiam ajudar as pessoas. E você tem aí pessoas que estão ganhando dinheiro vendendo uma falsa ajuda, né? E pessoas que acreditam que foram ajudadas. E, obviamente, que, enfim, tudo é uma galciana, né? Então, você deve ter, obviamente, uma quantidade X de pessoas que foram ajudadas de fato que são aquelas que vão ser usadas como exemplo, né? Pra conseguir enganar mais gente, né? Então, sei lá, 1% das pessoas de fato são ajudadas por aquela história por alguma coincidência qualquer e aí os outros 99% são os trouxas que caem nessa história, né? Então, é por isso que eu fico mais triste sendo que várias iniciativas legais ou pessoas legais poderiam fazer coisas legais que realmente poderiam ajudar as outras pessoas com dinheiro, mas por não querer usar esses mecanismos de enganação cerebral, não fazem. e não ganham tanto dinheiro. E os picaretas ganham dinheiro, né? E, então, isso só me deixa triste, sabe? Não me deixa com inveja, tá? Ainda que você não vá acreditar, então, paciência, né? Boa parte de vocês não vão acreditar nisso, mas, sabe? Eu escolhi ser cientista porque era aquilo que eu gostava de fazer, não era aquilo que ia me dar dinheiro. Então, não, 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 sabe? Definitivamente, perseguir dinheiro nunca foi o objetivo da minha vida, tá? Ainda que eu, sabe? Por exemplo, as camisetas que eu tenho vendido, as camisetas, é porque elas são legais, sabe? Óbvio que me ajuda financeiramente, me ajuda a pagar minhas contas, me ajuda a fazer aquilo que eu, sabe, aquilo que eu tenho vontade de fazer, o que eu preciso fazer, me ajuda a ter uma tranquilidade maior, inclusive, pedir respeito a poder ajudar a minha família, enfim, poder ter um momento de lazer um pouco melhor, um pouco mais interessante, mas não é a, o motivo, né? O motivo não é eu ficar milionário, mas perseguir dinheiro nunca foi um objetivo da minha vida, né? Porque, de fato, a vida inteira o dinheiro fugiu de mim. Deixa eu dar uma olhada, vou voltar pra lá porque acaba o parque aqui. Então, a ideia é, literalmente aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Como que as pessoas picaretas acabam se favorecendo. E, como eu disse, isso não é novo, isso daí é explorando o psicológico das pessoas. E aí você pode falar, ah, pirulho, então pra que você gravou esse vídeo? Além do desabafo, né? Além da catarse, quem sabe eu não consiga, pelo menos, acolher aquelas pessoas que acabaram de perceber que foram enganadas. Porque isso acontece, isso é gradual, inclusive. A pessoa, por exemplo, um terraplanista que foi enganado por um, sei lá, um líder que pegou o dinheiro dele e saiu e fugiu, sabe? Que nem aconteceu até com o dono de uma página aí. Fugiu, foi embora, levou o dinheiro embora. Ou que nem já aconteceu com o Olavo mesmo, né? O Olavo fez isso, estabeleceu um curso no Brasil na época, juntou o dinheiro das pessoas, fugiu pros Estados Unidos e acabou. Não cumpriu o prometido. Como é uma pessoa com muita lábia, né? Guru, essas coisas todas, pegou o dinheiro, ninguém assinou papel nenhum, não assinou papel nenhum, meu amigo, legalmente não tem o que fazer. Você doou o dinheiro pra pessoa, enfim, se ferrou. Então, por isso que eu falei, o crime compensa não necessariamente sendo um crime de fato. Então, essas pessoas, por exemplo, digamos, novamente esse exemplo do terraplanista, digamos que ele se enganou com o movimento terraplanista, ele continua acreditando que a terra é plana, mas ele se enganou com o movimento terraplanista. Daqui a um mês, ele começa a se questionar de fato se a terra é plana. Daqui a dois meses, ele começa a se questionar de fato se os cientistas estão realmente enganando eles, enganando todo mundo, o povo, eles começam a se questionar de fato se realmente a ciência é tão inimiga da humanidade assim ou se talvez os cientistas tenham razão. E lá pelo terceiro mês, ele pode estar de fato voltando à realidade, colocando novamente os pés no chão, entendendo que aquilo que é ensinado nas escolas e tal não é uma coisa inventada pela mídia, pelos governos e tal. Claro, no caso de alguns governos autoritários, pode ser, mas é uma coisa que foi estudada e estruturada por profissionais da área, por pessoas que estudam aquilo, sabe, não é um chute, sabe, então todas essas, e óbvio, no passado você tinha um sistema educacional mais engessado, hoje você tem uma coisa muito mais dinâmica, então a pessoa voltar para a realidade às vezes pode demorar um pouco, e a gente está num momento de expansão da mola, né, as pessoas estão num momento de sair da realidade, mais e mais pessoas estão saindo da realidade, mas em algum momento elas vão voltar, ou mesmo que não volte, 1% sempre volta, sabe, é impossível você reter, você enganar muita gente por muito tempo, sabe, você vai continuar mantendo aquele seu nível de seguidores, mas algumas pessoas vão começar a cair na real, e você substitui por seguidores novos, né, então, essas pessoas que vão caindo na real, que vão deixando de ser conspiratórios, sabe, então, eu ainda não recebo nenhuma mensagem de ex-terraplanista, mas eu recebo muita mensagem de ex-olavete, recebo muita mensagem de ex-criacionista, isso eu recebo, isso eu acho que é bem interessante, né, ainda que essas pessoas por estarem meio perdidas ainda, né, com a mudança da vida delas, elas, às vezes, têm algumas confusões, sabe, às vezes não entendam direito ainda, mas tudo bem, pelo menos a boa vontade já existe, passam a questionar com o pé no chão, e não a questionar com loucuras e uma imaginação bizarra, né, enfim, sabe, passam a não misturar mais fatos com ficção, porque certas coisas são muito legais em filmes, em livros, em ficção, mas, pera lá, né, não chama ficção à toa, então, meio que esse é o ponto que eu queria falar, sabe, por isso que eu acho que vale a pena gravar esse vídeo, essas pessoas não precisam se sentir culpadas por terem caído na conversa, na conversa mole de alguém, eu já fui enganado demais, eu já fui muito enganado, perdi dinheiro na mão de vigarista, tomei rasteira na mão de pessoas que eu confiei, não necessariamente perdendo dinheiro, mas perdendo ideias, perdendo oportunidades, perdendo a confiança, sabe, perdendo pessoas, então, isso é uma coisa muito, sabe, muito humana, sabe, aqui na França mesmo, tomei, vai, entre aspas, vai um pequeno golpe, quando eu estava na China também tomei um golpinho, desses daí para pegar turistas, sabe, depois você fala, puta, como eu sou otário, sabe, só que são coisas pequenas, né, eu acredito que pessoas que perderam centenas de, sei lá, de reais, ou milhares de reais, deve doer um pouco mais, né, às vezes entregaram tudo que tinham, sei lá, para a Igreja Universal, para outras, outras instituições aí de cunho do idoso, apostaram numa cura milagrosa, enfim, o parente morreu, então isso é uma coisa que com certeza dói muito mais e tem consequências muito menos passageiras, né, do que, sei lá, cair num conto para turista em um determinado lugar por ser ingênuo, né, no caso, no meu caso foi ingenuidade mesmo, não foi desespero, né, pessoas que são enganadas no desespero, é uma coisa até bastante mais desumana, mas não se sinta culpado por isso, as pessoas são enganadas, as pessoas caem nessas idiotices, essas pessoas são treinadas para isso, elas sabem enganar, então, assim que você cair, na real, e que você foi enganado, você foi enganado sobre o fato de ter sido enganado, porque o discurso de muitos desses picaretas é, você está sendo enganado, tudo é uma fraude, né, e na verdade a fraude é o que eles estão falando, então quando você perceber que você foi enganado sobre estar sendo enganado, você não está sozinho, e vida que segue, tente ficar esperto para não cair mais nisso, tente entender o método científico da forma como ele é feito, que faz com que, de alguma forma, o pensamento cético, faz com que você tenha um pouquinho mais de blindagem contra isso, conheço muito cético, idiota, conheço muito cético, se diz cético, mas acredito no meu idiotice também, sabe, como diria aquela frase lá, é sempre bom ter a mente aberta, mas não o suficiente para fazer o seu cérebro cair da sua cabeça, então, quando você tem que questionar as coisas, mas quando você vê evidência que aquilo é verdade, você tem que parar de questionar e aceitar a verdade, a realidade, a ciência tem dificuldade de provar o que são as coisas, mas ela tem facilidade de provar o que não são as coisas, a ciência consegue desvendar fraudes com muita categoria, com muita eficiência, então, venha para o lado da ciência, que é muito melhor, eu fico, inclusive, bastante triste quando eu vejo que várias pessoas que seguiam o meu canal, hoje, não seguem, ou me odeiam, e dizem que foram enganadas, por mim, porque caíram nesses contos de vigário, desses picaretas, ou desses loucos, no caso da pessoa acreditar no que está falando, então, isso me dói, é muito triste, alguns picaretas começaram sua vida na internet por minha causa, e já deixaram isso claro, então, isso me deixa bastante chateado, eu me sinto culpado pela geração de tudo isso daí, por todas essas coisas, eu sinto culpado de verdade, mas, vida que segue, não tem o que ser feito, se por um acaso, você estiver se sentindo péssimo por causa disso, porque você caiu numa dessas, não se sinta, quer dizer, você vai se sentir péssimo, não tem jeito, mas, você não está sozinho, e, nunca é tarde para retomar o tempo perdido, do tempo que você perdeu, o dinheiro, talvez demore mais para retomar, e, principalmente, para você que, não caiu em nenhuma vigarice, evidente ainda, fique esperto, tenta ajudar as pessoas que você conhece, que estão caindo nessas vigarices, e, entender por que que elas estão caindo nela, elas estão se sentindo sozinhas, pertencentes a um grupo, por que que elas estão caindo nisso, o que que está faltando para elas, nem sempre é fácil, e eu não tenho como dar dicas aqui, de como fazer isso, porque cada pessoa, você tem que usar um argumento diferente, é complicado, mas era o que eu precisava falar para vocês, um abraço para vocês, ah, se possível, compra as camisetas, principalmente por causa do pôster, o pôster está muito legal, eu gostei muito desse pôster, eu fiz ele com muito carinho, o pôster que eu queria, que alguém tivesse feito, quando eu era criança, então, compra as camisetas, a promoção agora, são oito camisetas, paga só cinco, ou seja, você ganha três de graça, se você não precisar de oito camisetas, você pode juntar com um amigo, sei lá, e você ganha o pôster, olha que legal, pôster a um, pendurar na parede, toda a genealogia dos dinossauros, completinha, legal demais, legal demais, esses estão me ajudando, estão se ajudando, comprando um material de qualidade, e muito da hora, tá certo? Falou aí para vocês, um abraço.